Vamos começar então esse momento especial, o nosso terceiro painel da tarde, convidando então por gentileza, vem para cá por gentileza, Eduardo Lopes da Inoxpar. Muito bem senhores, nós somos da Inoxpar, Inoxpar é uma indústria de fixadores que contempla todo e qualquer projeto, seja ele rooftop, telhado ou solo. Então os fixadores e os parafusos estão presentes em tudo. Como essa empresa já está a caminho de 40 anos, eu comecei ela com 19 anos, tenho 58 anos, então a gente já vem aprendendo a cada dia um pouquinho. E há oito anos atrás nós abrimos a Bellesystem para fazer beneficiamento de alumínio e outros materiais para a contemplação das plantas de energia solar. Vou falar também um pouquinho o que é o BIPV, as fachadas sustentáveis e o ESG, Meio Ambiente Social e a Governância do Mesmo. Vamos lá. A inovação de placas fotovoltaicas traz vários benefícios como reduções de custo na conta de energia elétrica e menor impacto ambiental. Mas na hora de efetuar a instalação das placas fotovoltaicas, você precisa tomar cuidado, pois caso os parafusos e porcas utilizados não forem instalados do modo correto, o risco de acidentes aumenta drasticamente. Isso acontece, pois em situações de intensas ventanias ou de fortes chuvas, aumenta a pressão sobre as placas. E sem uma instalação correta em um material resistente, as chances dos parafusos se soltarem dos telhados ou lajes são grandes, podendo causar acidentes e danos a imóveis, carros, motos e a vida. Pensando nisso, a Inoxpar apresenta a linha solar, que dispõe da linha mais completa de fixadores para energia solar do Brasil. Todos são fabricados com materiais de alta resistência à corrosão, com baixo custo de manutenção, com a resistência mecânica adequada e comprovada para suportar as mais diversas ventanias registradas no Brasil. Acesse o site inoxpar.com.br, envie o seu projeto e receba uma amostra. Pensou em fixadores de qualidade? Pensou em Inoxpar? Para poder realmente estar fazendo um bom trabalho, garantir o mesmo e não ter problemas no futuro. A Inoxpar é uma empresa preocupada com isso. Isso aqui é um pouco da linha de produtos que contempla o segmento solar. Então aqui nós temos os fixadores para todos os tipos de telhados. Isso aqui é um produto novo que elimina processos de furação. Então se você tem uma situação onde você tem que entrar com a broca, abrir o furo para depois entrar com o fixador, esta haste te dá essa facilidade de em algumas situações você já entrar fazendo o furo, abrindo a rosca e ganhando tempo na sua obra. Aqui também vem uma parte dos produtos que, como eu disse para os senhores, a Bele System faz beneficiamento. E esses aqui são alguns dos nossos parceiros homologados. Isso aqui é uma linha de produtos da Solar Tritec, que é uma empresa suíça que existe há 36 anos e que há oito anos está no Brasil. Eles trazem todo o sistema de carpótio, estrutura fixa e soluções de telhado. Eles também estão trazendo, que é uma novidade, os flutuantes. Então, se vocês estiverem em alguma situação onde precisa contemplar uma planta, uma usina sobre a água, a Solar Tritec é uma boa opção, uma vez que eles conseguiram, num produto só, compatibilizar todas as necessidades. Além de abrigar todos os tipos e tamanhos de placas, você tem também como ter a mobilidade em cima do mesmo. Você consegue ter a placa devidamente fixada e acessar pelos corredores que se formam pelo formato desse tipo de flutuante. É um produto com tecnologia alemã, mas foram os suíços que trouxeram aqui para o Brasil e os fixadores são da Inoxpar, da nossa companhia. Muito bem. Agora, aqui é um tema que eu chamo a atenção dos senhores, da garantia solar. São fachadas sustentáveis. Então, o amigo integrador ou instalador que vem buscando empreender, entender um pouco mais, este aqui é um tema que eu convido os senhores a estudar um pouco, para saber das opções que existem lá fora, Europa e Estados Unidos, que agora o Brasil vai ter acesso por intermédio da garantia solar. As ancoragens, os planejamentos, engenharia metálica, a Inoxpar está contemplando esse projeto, as fixações. Só que as fachadas não podem ser placas normais, elas não podem ser tão pesadas. Por esse motivo que os produtos especiais estão chegando para o acesso de todos. Mas não é só ter o produto, é ter o plano de instalação, o acesso e principalmente a garantia de todos esses produtos. A inserção de novas tecnologias fotovoltaicas no mercado possibilita soluções inovadoras, elegantes e multifuncionais. Além de gerar energia, módulos fotovoltaicos podem revestir fachadas, cobrir estacionamentos e pergolados, atuar como brises e trazer luminosidade em clarabóias. Não faz mais sentido projetar edificações sem energia solar. Do projeto à execução, garantia solar. A garantia solar é uma boa opção. Não faz mais sentido você promover uma nova edificação sem pensar na sustentabilidade e na estética e no custo-benefício. Ou seja, o payback, o que você vai investir e o que vai retornar. O cliente quer saber hoje, quando você faz uma proposta de telhado, quanto que eu invisto, quanto que eu tenho de retorno e em quanto tempo. Mas e na fachada? Na fachada agora também. E esses produtos, eles contemplam também a captação de energia difusa, que é o tema que eu peço que os senhores busquem mais informações. Junto à garantia solar ou à nossa companhia, nós desenvolvemos as fixações para essas edificações. Então, vai chegar em curto espaço de tempo, situações onde vocês vão poder propor para as edificações verticais, o retrofit. Então, o que é o retrofit? É a manutenção, é a substituição. Então, quando a cachilharia está num período já de ser substituída. Então, além da cachilharia, a parte dos vidros. E aí é que entram as opções que vocês vão ter produtos adequados para as faixadas. Seja ele com um peso X ou Y, o que eu quero dizer com isso. Essa obra que está sendo realizada foi utilizada os filmes finos, que é um material flexível, leve e que permitiu fazer com a arquitetura daquela edificação uma estética, uma leveza e um custo-benefício, porque vai ter um retorno. Como hoje a obrigação já está de maneira implícita e indireta, de nós não agredirmos o meio ambiente e cuidarmos do mesmo, reaproveitando tudo, esse tema vem de encontro. Porque você vai poder ter os retrofit, levando a arquitetura e levando também a captação de energia em situações até difusas. Aqui vem alguns tipos dos materiais. O primeiro ali é o mais conhecido por todos. Agora veja, esses materiais, aparentemente, parecem até um ACM. Vocês sabem o que é ACM, né? Então, é aquele alumínio colorido. Você pode contemplar as faixadas com esse material. Este produto vai ter a possibilidade de fazer a mesma função na sua arquitetura, decoração, estética, só que todas essas placas captam energia. Então, esta é a novidade do BIPV, que a garantia solar está trazendo e que as ancoragens e fixações são por conta da Inoxpar, a nossa indústria. Aqui, algumas obras que foram contempladas com o BIPV. Voltar um pouquinho. Vocês observem aqui. Eu recebi ontem uma imagem lá da região do ABC de São Paulo. ABC é São Bernardo, São Catetano, Santo André e Diadema, né? ABCD. Acho que foi Santo André que tem a primeira obra, A Árvore Sustentável. Aí se fala, uma árvore sustentável, é? Ela capta energia, né? Eu faria só uma mudança naquilo. Tinha que ter a luz. Não tem. Ela capta energia e deixa disponível, porque foi o serviço público, o município que contemplou, para a carga de bicicletas elétricas, automóveis, motos e outros mais. Imaginem vocês. Temos aqui o serviço público com árvores, com captação de energia e assim a gente poder ter do município esse serviço, de a gente poder carregar os nossos aparelhos, veículos e outros mais. Então, isso já está chegando à nossa hora, graças a Deus. E a garantia solar vai ser uma opção, e com certeza com as fixações da Inoxpar. Muito bem. Agora eu vou entrar aqui numa parte, que é o terceiro setor. Para você, amigo integrador que está começando, para aquele que já está também, pense em que tudo o que você for fazer envolve pessoas, né? E quando você pensar em pessoas, pense um pouco na sua família. Pense um pouco nos seus pais, nos seus filhos, nos seus netos, né? E nós estamos fazendo esse trabalho pensando nas pessoas. E queremos tocar os senhores de que toda e qualquer produção de energia que você venda ou que você instale, este pode doar um quilowatt para este projeto, quilowatt do bem. Esse quilowatt nós vamos somar com as doações e os senhores vão indicar na região uma instituição. E essa instituição nós iremos visitar para ver se, de fato, elas têm condições de receber aquela doação. Como condições? Para ver se realmente aquela instituição ou a outra, qual que é a mais necessitada, de que maneira que ela vai usar. Ah, mas nós temos aqui uma instituição que gasta R$ 5 mil por mês de energia. Muito bem. Nós vamos ver e junto à concessionária, ver se ele recebe essa doação somada de todos esses que doaram. Muito bem. Essa é uma modalidade, é uma forma, mas temos outra forma. Nós da Inox Par, das empresas que trabalham conosco, doaremos os fixadores e as ancoragens. E aí um dos players vai fazer a doação das placas e o outro dos inversores e o outro da instalação, que pode ser um dos senhores. E o outro do seguro. E assim nós iremos lá contemplar aquela instituição com a edificação, com o sistema funcionando ou com o crédito. Então, eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem que é possível fazer já, agora. Não deixe para amanhã. o quilowatt do bem, eu estou resumindo para vocês de como ele vai funcionar, mas todo aquele que fizer a doação vai receber um selo de identificação, porque nós vamos passar a identificar toda essa corrente do bem, que vai ser oriundo, se Deus quiser, desse segmento solar, que são os senhores, nós todos aqui. o www.kilowattdobem.com.br e vocês podem visitar e entender um pouquinho mais sobre esse trabalho. A Inox Par é uma das doadoras, a Solar TV foi onde nasceu esse trabalho, essa ideia, na verdade. O Ricardo, vai meu abraço para o Ricardo. A sustentabilidade humana é uma ONG da Inox Par, que já faz ações sociais há 25 anos, agora está completando. E a Bela Assista é a empresa que faz os beneficiamentos que eu apresentei para os senhores. Os trabalhos que a gente faz há 25 anos é um trabalho de levar informação lúdica usando os meios cênicos e musicais anti-violência, denominado Iluminando Famílias. Então, o Kilowatt do Bem, junto com o trabalho Iluminando Famílias, irá realizar essas doações com o crédito ou com a planta para gerar energia para aquela instituição e também os livros e cartilhas do projeto Iluminando Famílias. Muito bem. O... Bom, aqui, voltei. Bom, dei uma puladinha aqui. Quero falar um pouco para vocês sobre o ESG. é uma denominação em inglês e que está muito em moda. Nós estamos nos referindo ao meio ambiente, tudo o que você fizer que você não agrida ao mesmo e tudo o que você utilizar que você reaproveite isso. Antes de dispensar, veja qual que é aquela sobra, que material é aquele para gerar a sustentabilidade. Se todos nós pensarmos e agirmos assim, tudo irá melhorar. O social, o que é o social? O social é você, sou eu, somos todos nós. Então, não vai combinar nós fazermos tudo isso e você não cumprimentar o porteiro, parar o carro na vaga errada. Então, nós estamos falando em educação e a educação em movimento é o amor entre as pessoas. E como é que faz isso? Como é que você vai gerenciar isso? Como é que você vai governar isso? Conversando do jeito que nós estamos fazendo aqui, entendendo as responsabilidades, conduzindo a cada um para o certo. Com certeza, o que vocês irão vender, que é a energia solar, tudo isso combinado vai ser realmente uma energia não só do sol, mas humana, que é o que nós queremos promover aqui. E o ambiental é o que nós falamos, o social e a governança. Eu estou resumindo para vocês para respeitar o horário, e eu quero agradecer, pedir desculpas do atraso, me perdoe, mas façam a diferença, toda vez que for realizar alguma obra, pensa nos seus, na sua família, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, façam o melhor, como se fosse fazer para vocês, não deixe para amanhã. Muito obrigado. Obrigado. O que é isso?